Música Fala aí galera, beleza? Gamer de PC Low. Hoje estou fazendo um teste no Rocket League, o jogo de carrinhos e futebol. Porém, ele está com um probleminha, mas eu vou explicar. Só lembrando que é meu PC 775, um Core 2 Quad 8300, 4 GB de memória RAM DDR2 em Dual Channel. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui da música, não sei se tem direitos naturais. Aí 4 GB de memória RAM DDR2 em Dual Channel. E a GT610, que é a plaquinha de vídeo, com 2 GB de vídeo DDR3. E aí no caso, o problema que eu estava comentando, eu não estou conseguindo conectar online neles. Ele dá essa mensagem aqui, ó. Sessão iniciada, por favor. Inicie a sessão na Epic Games e tente novamente. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, ó. Porém, eu estou iniciado aqui na Epic Games, ó. Como vocês podem ver, estou conectado aqui, ó. O Rocket League executando. Porém, quando eu volto aqui para o jogo, ele não funciona online, é desse erro. Ó. Aí eu não consigo jogar nenhuma modalidade online. Aí eu estou fazendo um teste aqui no modo de treinamento. Talvez, num vídeo futuro, eu tente conseguir jogar online, ó. Décima primeira temporada, embaixo. Eu tente fazer um teste online, se eu conseguir resolver esse problema. Caso alguém sair para aí poder comentar como é que faz. Aí o Afterburner está aberto aí mostrando cada recurso que está sendo consumido. Aí praticamente está tudo aqui no mínimo. Vamos ver aqui. Jogabilidade, pá. Acho que aqui não mostra. Olha, está assim, ó. E bora fazer um teste aqui, né. Eu acho que a captura vai estar um pouquinho mais bonita aí do que eu estou vendo na tela. Não faço a menor ideia de como joga isso aqui. Eita. Marquei. Aí eu pedi para o Rivaturner tentar fixar o FPS. Mas eu acredito que talvez no modo online dê um pouquinho mais de delay, né. Nossa, nem sei o que estou fazendo aqui. Aí não sei como que eu vou classificar esse vídeo aqui, né. Porque não dá para... Eu acredito que não dê para saber o... Eita. O desempenho real, porque... Não está no modo online. E eu acredito que talvez... Eita. Vamos ver aqui. Os botões fazem que eu não faça a menor ideia do que seja. Opa. Ah, você aperta o R2 aqui no treino. Vamos ver aqui, ó. Bola. Ah, tá. Vamos ver aqui. Não. Ele está praticamente fixo. Ele está diminuindo um pouquinho para 29, mas aparentemente está em uma boa. A GPU está 100%. Vamos ver como é que funciona online, né, mas infelizmente está dando esse erro aqui, ó. Vai entender, né. Os jogos online sempre tem esses errinhos, né. O lado da gente estava com uma coisa parecida também, que eu não estava conseguindo conectar. Ah, acho que era o erro 88, não lembro mais, eu consegui resolver. É que eu tentei refir um tutorial na internet, mas não consegui resolver, não. Olha que louco, ó. Ah! E aí, gente, vocês jogam esse jogo e já tiver esse problema? Se alguém puder comentar aí, já assistindo e puder comentar depois. Ah! Eu sei que tem uma decisão gigante aí de fãs desse game aqui. Eu, particularmente, eu já joguei muito, acho que eu joguei uma vez ou outra no ano. Tá. Mas eu acho que... Ah, o Afula, né. Eu estou jogando com o controle 360, no caso. Mas é até meio... Meio decepcionante, porque o jogo online não está funcionando. E sem contar que, meu, que jogo demorado para abrir. Sem brincadeira, acho que demorou uns... Uns 10 minutos para abrir. Ele abriu. Aí ele não abre direto no... Eita, calma aí, calma aí. Não abre direto no modo... Ah, no menu. Ele vai, tipo, ter uma parte de online aí. Quando ele iniciou, ele iniciou com gráficos no talo. Aí, tipo, estava 5 FPS, 10 FPS, 1 FPS. Aí, a primeira vez travou. Aí, já tive que fechar e abrir de novo. Aí, já iniciava, tipo, meio que um joguinho rápido, uma coisa assim, mostrando os comandos. Aí... Só que o gráfico no talo aí, ficava muito pesado. Acho que estava uns 10 FPS, se eu não me engano. Não, ah, não consegui. Ah, dá para você fazer uma manobra também com o segundo analógico. Aí, ficava muito lento. Aí, até eu consegui fazer esse tutorialzinho e chegar no menu, porque estava... Iniciou já, meio que, tipo, um joguinho assim, amistoso. Mostrando os comandos e conseguir repassar esse joguinho com os gráficos todos no máximo. Ah, tipo, uns 10. Tinha até menos FPS em alguns momentos. E chegar no menu para configurar os gráficos para ficar dessa forma que vocês estão vendo. E conseguir ter um desempenho legal. Nossa, travava muito. E eu não sei o que acontece que esse jogo aí demora, cara. Nossa, como demora, Padre? Acho que demora literalmente uns 10 minutos. Não sei se é os com SSD, porque eu estou usando HD mecânico normal. Seria melhor. Se ele tem alguma configuração para fazer alguma coisa errada. Mas, nossa, como que demora, viu? Uou! E ainda depois que inicia a dar esse problema, não consegui entender porquê, viu? Uh! É, galera, é isso aí. É só um videozinho assim, meio sem noção, mostrando aí para vocês o Rocket League. E aqui eu vou tentar futuramente trazer ele aí no modo online para ver como vai funcionar. Se eu conseguir, não estou prometendo nada. E se vocês saberem aí como resolver esse erro aí de não conseguir conectar, olha. No modo online, se puder comentar aí para mim, eu vou tentar resolver. Caso ao contrário, deixar quieto. E se inscreve no canal se for inscrito. Deixa um like. E bom divertimento! E se inscreve no canal se for inscrito.